Esse é o Smart Robô Aspirador Wi-Fi Plus da Positivo, o primeiro da marca aqui do país. Eu passei alguns dias testando esse cara e quero contar minhas impressões sobre ele nesse vídeo. E se você gostar, tem links para ele aqui na descrição. Comprando por eles você ajuda a gente a continuar trazendo vídeos como esse. E a nossa dica para sempre pagar mais barato é usar o comparador EscolhaSeguro. Ele te manda alertas, testa cupons, compara preços e faz tudo para você economizar. Recados dados, bora falar desse aspirador? Pode subir a vinheta. Eu fiz essa introdução mais rapidinho para passar um tempo maior contextualizando. A Positivo foi a primeira empresa brasileira a apostar em casa inteligente, quando ainda se falava muito pouco sobre o assunto. Faz apenas três anos, mas naquela época a lâmpada inteligente era a cara importada. E quase não havia aplicativos em português para quem quisesse usar esses gadgets. A Positivo mudou esse cenário com a sua linha de casa inteligente. E nesses anos, as assistentes virtuais passaram a ser cada vez mais populares. E encontrar casas como uma Alexa ou Google Home deixou de ser tão raro. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque esse aspirador entrou no portfólio da Positivo Casa Inteligente, e ele é controlável pelo aplicativo da empresa. Mas eu já falo sobre isso. A gente vai começar pelo design. A primeira impressão que eu tive ao tirar esse aspirador da caixa é que ele é bem parecido ou quase idêntico ao PowerBot VR6500 da Samsung, que a gente testou no ano passado. A diferença é que ele é branco, o que não é uma cor muito comum para um aspirador robô, mas é bem bonita. A construção dele é em todo em plástico e ele é um disco redondo. Em cima tem uma abertura para o reservatório e ao lado estão os dois botões de energia e para os modos de limpeza e wi-fi. Aliás, guarda essa informação. As laterais também são feitas em plástico branco fosco, apenas com sensores mais escuros. São três aliás, anti-queda, anti-colisão e giroscópio. Na parte inferior ele vem com três rodas, duas são fixas paralelas e uma móvel frontal. Um ponto que eu gostei foi ver a Positivo mandar dois pares de vassourinha e dois reservatórios diferentes. Ele ainda vem com um mop branco e azul. Sim, nessa ordem. Aliás, foi o mop com tecido mais grosso que eu já vi um aspirador. Faltou ainda mencionar o filtro EPA de 600ml e o filtro híbrido com 200ml de água e 380ml para guardar a poeira. Mas tem outro ponto que me causa preocupação. Enquanto eu testava o modelo da Samsung, que eu já citei antes, ouvi de uma executiva da marca que a opção pelo preto e fosco era justamente para evitar que as marcas de colisão ficassem visíveis. Deixa eu te explicar melhor. A colisão é parte do trabalho de um aspirador robô, especialmente quando ele não conta com mapeamento inteligente. Então, para fazer a maior parte dos modos, ele vai precisar bater na parede. E isso vai deixar marcas com algum tempo de uso. Não tem jeito. Nesse aqui, usando por uma semana, já deu para perceber uma ou outra marquinha. Para fechar essa parte do design e construção, ele conta com base carregadora com fonte de 12V e capacidade de bateria de 4.400mAh. E deixa eu perguntar uma coisa, tá inscrito já aqui no canal, né? Não? Sabia que 60% das pessoas que passam por aqui também não são inscritas? Então vamos mudar isso? Se inscreve aqui no canal, aproveita para clicar no sininho e sempre saber quando tem vídeo novo por aqui, fechou? Bora continuar. Bom, lembra quando eu falei sobre o que faz esse aspirador ser smart? Pois é, a Positivo remodelou seu aplicativo para receber esse eletro. E agora ele não parece mais com a interface do Smart Life. Então, todos os comandos que você executa no aspirador são feitos do seu celular, dentro do aplicativo Positivo Casa Inteligente. Como eu já tinha uma conta por causa de outros acessórios da empresa que eu já uso, todo o processo de pareamento e login foi muito simples. Na home do aplicativo, você aperta o botão mais e vai para a aba eletroportáteis e escolhe o seu aspirador. O aplicativo vai pedir para você apertar o botão de Wi-Fi do robô e pedir conexão em uma rede de 2.4 GHz. Feita essa etapa, em até dois minutos ele se conecta e é só usar. A primeira impressão positiva foi ver nesse modelo algo que eu gostaria de ver em aspiradores mais caros, que é o mapa. Eu acompanhava em tempo real a limpeza de casa e conseguia ter uma noção do que ele estava fazendo. Claro que nem de longe ele lembra os modelos mais caros, mas já é uma função que falta em muitos outros aspiradores. Nesse mapa eu consigo ver também a quantidade de área limpa em metros quadrados e o tempo de trabalho. Mas falta aqui a função de barreira virtual, para evitar que ele passe por áreas sensíveis sem você ter que criar uma barreira física para isso. E ele também tem quatro modos de uso. O inteligente, que é o aleatório, o de cantos, o espiral e o manual. Em todas as vezes que eu liguei, mesmo terminando a limpeza usando outro modo, ele voltava para esse modo inteligente. Ainda no aplicativo dá para agendar uma limpeza ou procurar o robô, se a sua casa for grande e os dados do mapa não derem uma dimensão verdadeira de onde ele está. As atualizações de firmware também vêm pelo aplicativo e uma última que eu recebi dois dias depois de colocar para funcionar trouxe esse modo espiral. Por fim, o mais legal de usar com o aplicativo é que assim que eu parei o aspirador, eu recebi uma notificação de que a Skill Positivo já estava ativa na minha conta Amazon. Então, tudo que eu preciso é pedir para a Alexa começar a minha limpeza. Aliás, a minha dica aqui é renomear o dispositivo, porque o nome que eles deram é bem grande, então se você não disser corretamente, a Alexa não vai encontrar. É simples renomear, só toca no ícone da edição que é representado por uma caneta e entra na aba nome, aí é só colocar um mais fácil. Falando do meu uso em si em casa, eu tenho o padrão de fazer todos os cantos e depois deixar no modo aleatório cada cômodo. Eu senti que em alguns momentos, no modo de espiral e também no inteligente, ele parava para pensar, como se um sensor tivesse sido encoberto e eu precisava mexer para ele voltar à atividade. Tem uma coisa que eu curti bastante enquanto usava o aspirador da Positivo, que foi um aviso de erro. É, um aviso de erro. Um dia, depois de alguns minutos de uso, chegou uma mensagem sobre o erro na escova lateral e ele parou de funcionar. Quando eu fui olhar o aspirador, ele havia enganchado em um cadarço que estava no chão e eu não tinha visto. Como ele ficou enrolado na escova, o aspirador percebeu e parou. Nesse estado, os dois botões começaram a piscar a luz para indicar que havia algum erro. Você tem que corrigir o erro, apertar o botão power por 3 segundos para desligar e outros 3 segundos para que ele esteja novamente pronto para uso. Por outro lado, ele não lidou bem com uma pequena diferença de altura entre o piso do meu banheiro e do corredor, enroscando no acabamento do piso e ficou travado por lá. Mas isso foi momentâneo, porque ele quase conseguiu subir no pé da minha mesa de trabalho. Então ele lida bem com os níveis de piso, porque as rodas fixas laterais contam com o amortecedor, mas nem sempre isso funciona perfeitamente. Eu já mencionei que ele passa pano, graças ao mop que vem com ele na caixa, e você pode umedecer da forma que achar melhor para ganhar essa camada a mais de limpeza. Nas análises que a gente faz de aspiradores aqui no canal, eu faço questão de alinhar as expectativas, já que o brasileiro gosta de um chão quase molhado quando passa pano na casa, não é? Normalmente, robôs e aspiradores não são capazes disso, porque a proposta é outra. Mas esse aqui, pelo mop mais grosso, acabou rendendo mais, vamos dizer assim. Nesses robôs com reservatório de água, eu recomendo usar apenas a água mesmo, porque outros produtos acabam diminuindo a capacidade de saída dos líquidos. A Positivo diz que esse aspirador é ideal para quem tem PET, por ser capaz de aspirar pelos de cachorros e gatos. E eu preciso dizer que não achei o poder de sucção dele dos mais altos que eu já testei, foi dentro da média. Na bateria são 4.400 mAh e a Positivo promete até 100 minutos de uso. Eu não consegui drenar toda a bateria durante o uso completo em casa, mesmo tendo um apartamento considerado grande. E como ele vem com base carregadora, ele volta para a base. Mas como ele usa infravermelho, esse processo tem uma boa dose de tentativa e erro. Dá certo, mas não é necessariamente rápido. Por fim, eu fiquei admirado com a Positivo, por ter apostado num robô aspirador com mais funções e inteligente. Seu ponto positivo é o mapa, coisa difícil de encontrar na sua faixa de preço. Por outro lado, esses pequenos travamentos me preocupam, mas não foram suficientes para que ele parasse de funcionar. Para quem é menos tecnológico, tem um lado ruim de você só poder usar via aplicativo ou comando de voz, já que ele não vem com controle remoto. Mas o que me surpreendeu mesmo é que a Positivo não trouxe um modelo baratinho e capado. Só que isso tem um custo. Ele foi lançado por R$ 1.499, mas já dá para achar um pouco mais barato, por R$ 1.349 à vista. Ou seja, ele está posicionado acima dos modelos de entrada, diferente de outros produtos de casa inteligente da marca, projetados para serem mais baratos mesmo. A gente testou modelos na faixa dos R$ 1.000, e esse da Positivo supera todos eles por pouca coisa a mais. Mas claro, essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Conta aqui para a gente nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha com aquele amigo ou amiga que está atrás de um aspirador robô, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.